O tempo foi passando Apenas uma noite de amor com você Seu jeito felino fez me enlouquecer Só sem o seu nome isso me tortura Penso em você, já virou loucura Me deu outra chance de poder te amar E eu te garanto, vou me apaixonar Você sumiu da minha vida, levou de vez a minha paz Deixou marcas de corpo de alma que não cicatrizam jamais Preciso te ver novamente e ter o teu corpo no meu Fazer aquele amor gostoso que você também não esqueceu Apareça outra vez por favor e me tire dessa solidão A procura está me fazendo O tempo foi passando E eu te procurava Sempre naquele bar Eu não encontrava Quando eu te vi pela primeira vez Teu jeito selvagem, amigos Encontrei coragem pra te procurar E naquela noite foi-lhe te amar Apenas uma noite de amor com você Seu jeito felino fez me enlouquecer Só sem o seu nome isso me tortura Penso em você, já virou loucura Me deu outra chance de poder te amar E eu te garanto, vou me apaixonar Você sumiu da minha vida, levou de vez a minha paz Fechou marcas de corpo de alma que não cicatrizam jamais Preciso te ver novamente e ter o teu corpo no meu Fazer aquele amor gostoso que você também não esqueceu Apareça outra vez por favor e me tire dessa solidão A procura está me fazendo Perder a razão